Boa tarde a todos. Gostaríamos de agradecer a todos que escutam, que participam, que são ouvintes da Alternativa e que são associados do Confessor Clube. Gostaria de agradecer em nome dos 28 companheiros que estão na chapa Confessor do Futuro. Vamos precisar de ajuda. Vamos precisar de ajuda. A gente tem um trabalho árduo pela frente. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer a confiança de 394 sócios titulares que acreditaram na chapa, acreditaram nos 29 nomes, encabeçaram por esse monstro aqui que é o Magno. Foi um prazer quando ele me chamou para fazer parte e muito grande quando ele me concedeu a honra de ser vice-presidente. Agradeço de coração a todos. O Campestre não é nosso, não é da chapa Campestre do Futuro, não é de nenhuma chapa. O Campestre é do associado. Iremos trabalhar pelo associado. Somos muito abertos a sugestões, a críticas e estamos aqui para isso. Obrigado mais uma vez. Um bom Natal a todos, um ótimo ano novo e tamo junto. Valeu. Obrigado.